O nome de Jesus Quem já pisou No santo, no santo Em outro lugar Não sabe o que vê E onde se vê Calma pela glória A glória de Deus Só vocês, só vocês E quem já pisou No santo, em outro lugar É isso aí, meu irmão, é isso E onde estiver Se a glória Pra você que pode pegar as duas mãos Que você tem Levantar mais alto, meu irmão Diga com força Quem já pisou No santo, em outro lugar No santo, em outro lugar Não sabe o que vê E onde se vê Não sabe o que vê E onde se vê Glória a glória a glória a glória Glória a 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 gl Já me dou Não saio, não saio Se não sabe viver E não deixe ver Não há medo Acorda Acorda E Deus 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 Já me soa Quando eu morri em outro lugar Eu me soa Tchau, tchau.